Somos a Igreja de Cristo, as pedras-vivas do Templo do Senhor. Ovo em marcha para a casa do Pai, com Cristo amigo, com Cristo irmão. Obre caminhos na fé e na esperança, de mão nas mãos e um só coração. Somos a Igreja de Cristo, as pedras-vivas do Templo do Senhor. Ovo aberto em cada manhã, ao sol da fé e ao fogo da graça. Ovo que encontra na história do mundo, a luz divina de Cristo quer passar. Somos a Igreja de Cristo, as pedras-vivas do Templo do Senhor. Ovo que luta, trabalha e ensanha pela justiça do mundo melhor. Ovo que seguiu os caminhos de Cristo, único reino de paz e de amor. Somos a Igreja de Cristo, as pedras-vivas do Templo do Senhor. Somos a Igreja de Cristo, as pedras-vivas do Templo do Senhor. Somos ao Espírito da celebração do 22º Domingo do Tempo Comum. Neste domingo, somos convidados pela Palavra de Deus a pôr em ordem as nossas ideias e as nossas atitudes. Somos livres, mas não estamos autorizados a mexer o que está certo. Não fomos nós que inventamos os mandamentos ou decretamos a lei de Deus. Ela está inscrita na natureza, no nosso coração e nos livros sagrados. Só temos que respeitar e cumprir sem adaptações. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se fez homem, que por nós morreu e ressuscitou e por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Bendizemos a Deus e queremos louvá-lo e também suplicar em nosso nome e em nome da equipa que colabora com a Rádio Veritas para transmitir a Palavra de Deus todas as semanas, fazendo-os chegar à vossa casa, à vossa família. Além de vós também, queremos integrar e informar que rezamos pelas intenções de Maria do Rosário Rodrigues e família, Maria da Encarnação Silva e família, Maria José Ponte e família, Dona Lourdes Vieira e família, a equipe que nos faz companhia aqui, a mim, Padre Magalhães, ao Padre Ernesto, habitual presidente da celebração aqui e também ao Padre Artivo, um Padre Vicentino que está conosco neste dia. Confiamos ao Senhor as intenções destas irmãs e juntamente com as nossas e as vossas também. Para podermos celebrar dignamente estes santos mistérios, vamos reconhecer que somos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogais por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus Todo-Poderoso És-te a verdade de nós, Senhor, a verdade de nós, Senhor, a verdade de nós. Glória a Deus nas alturas, e pós da terra aos homens, por ele amado. Glória a Deus na terra e nos céus, glória, glória, pós da terra. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendicemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus na terra e nos céus, glória, glória, pós da terra. Glória a Deus na terra e nos céus, glória, pós da terra. Pois que tirais o pecado do mundo, tendo a piedade de nós. Pois que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Pois que estais à direita do Pai, tendo a piedade de nós. Glória a Deus, na terra e nos céus, glória, glória, pois na terra. Glória a Deus, na terra e nos céus, glória, 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 glória. Glória a Deus, na terra e nos céus, glória, glória, pois na terra. Amém. 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 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Introdução à primeira leitura. Deus avisa o seu povo que não está autorizado a acrescentar ou a suprimir nada dos mandamentos ou da sua lei. Não há que adaptar nada, mas adaptar-se para cumprir tudo o que está mandado. Leitura do livro do Deuteronômio Moisés, dirigei-se ao povo nestes termos. Escutei agora as realitas. As leis e os preceitos que hoje vos ensino, a fim de o pôr-dos em prática, assim podereis viver a entrar na posse da terra que vos dá o Senhor, Deus de vossos pós. Não há vez de ajuntar nada ao que vos ordeno, nem suprimir-lhe coisa alguma. Guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, tais como eu vos prescrivo. A vez de os cumprir e pôr em prática, eles serão o vosso saber e a vossa inteligência. Os olhos dos vários povos, quando estes ouvirem falar de todas essas leis, a dizer que povo tão sabedor e tão inteligente e a esta grande nação. Qual é, na verdade, a grande nação? Que tenha os seus dias tão perto de si, como está perto de nós o Senhor nosso Deus. Todas as vezes, os que invocamos, os invocamos, e qual é a grande nação? Que tenha leis e preceitos tão justos, como toda a lei que hoje vos apresenta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Introdução ao Salmo O salmista pede a Deus que o ajude e ensine a andar sempre no bom caminho para chegar e viver na casa de Deus. Quem viverá, Senhor, em vossa casa? O homem que procura a perfeição da sua conduta, a justiça nas suas ações e a verdade nos seus pensamentos. Quem viverá, Senhor, em vossa casa? O que guarda a sua língua da calúnia, não leça o seu irmão, nem insulta o seu próximo. Quem viverá, Senhor, em vossa casa? O que prova, reprova o ímpio, mas honra os que têm a Deus e não usa quebrar um juramento. Quem viverá, Senhor, em vossa casa? O que empresta o seu dinheiro sem interesse e se recusa a subordinar o inocente, este homem não vacilhará. Quem viverá, Senhor, em vossa casa? Introdução à segunda leitura O apóstolo Tiago lembra uma coisa importante. Não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso praticá-la. E diz como, fazendo o que é concretamente, não fica com teorias. Leitura da Epístola de São Tiago Queríssimos irmãos, tudo o que de boa nos é dado e tudo o que doa, perfeito, vem do alto. Descem do Pai, Criador das estrelas. Nele não existe qualquer mudança, nem o escurecer resultante do movimento dos astros. Ele quis trazer-nos à vida pela palavra da verdade, para sermos como que as primeiras de todas as suas criaturas. Acolhai, pois, docilmente, a palavra enraizada em vós. É ela que pode salvar as vossas almas. Sede, cumpridores da palavra. Não vos limiteis a escutá-la, pois, seria enganar-vos a vós próprios. Aos olhos de Deus, nosso Pai, A religião pura e sem mancha consiste em visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e em conservar-se limpo do contrágio do mundo. Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 O Pai quis dar-nos a vida pela palavra da verdade para sermos as primeiras das Suas criaturas. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Seja-nos em nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus, em geral, não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se terem lavado. E cega muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas perguntaram, então, a Jesus. Porquê é que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos? E comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado um mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens. Depois, Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer-lhes, Escutai-me e procurei compreender. Não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro, porque é do interior do homem que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devacidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. todos estes vícios saem do interior do homem e são eles que o tornam impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra que acabámos de escutar pela boca de Moisés, pela boca de Tiago, o eco do salmista e também estas palavras no confronto de Jesus com os fariseus são claras e clarificam também o caminho que nos é proposto pela igreja através desta palavra. Nós, na igreja, vivemos muito de tradição e de tradições e nas conversas uns com os outros e também nas devoções, nas festas, percebemos que, na verdade, damos mais importância às tradições, como faziam os fariseus, do que aos mandamentos. Escutámos mais a palavra dos homens, dos videntes e das videntes e outros cristãos e cristãs deste tipo do que a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus. Então, eu vou partilhar convosco uma pequena reflexão sobre esta contradição na nossa prática e na nossa mentalidade. Deus criou e respeita a diversidade porque contribui para a beleza e a perfeição do mundo e do ambiente. A biodiversidade é um factor de complementaridade e riqueza do meio ambiente e do ecossistema. Isto, a nível da natureza. Na família, embora tenham todos comunhão no mesmo sangue, nem todos têm o mesmo rosto, nem a mesma idade, nem o mesmo feitiço, nem o mesmo temperamento. A diversidade não impede a comunhão nem a complementariedade. Pelo contrário, é um enriquecimento. Na mão, temos cinco dedos, todos diferentes. É um exemplo para quando se vivem debaixo do mesmo teto ou partilham o mesmo sangue. o que é, então, importante e necessário. Moisés e Jesus, como no Tiago, foram muito claros. É o respeito, é a ordem, é a integração, é dar lugar à complementariedade e à corresponsabilidade. nem tudo vale o mesmo. A ordem supõe a prioridade. A própria natureza respeita o lugar e o valor do outro e das coisas. A palavra de Deus pela voz da igreja hoje vem nos dizer que foi assim que Deus, desde o princípio, viu que isto era bom. Recomendou ao seu povo que o ensinasse aos outros povos com a prática e o exemplo. Recomendou que obedeça e cumpra os seus mandamentos sem interferir, aumentando ou retirando fosse o que fosse. Devia respeitar a Deus e a ordem que Deus estabeleceu. Devia adaptar-se e não adaptar. As tradições nascem e morrem, são provisórias e temporárias. Deus e a sua palavra é eterno, permanece para sempre, diz o salmista. O apóstolo Tiago faz o mesmo. Insiste no cumprimento, no acolhimento e na fidelidade ao cumprimento da palavra e não apenas ser simples ouvinte. Ouvir e esquecer. Ouvir e deixar para os outros. É contra a natureza da palavra. e até sugere atitudes e gestos concretos como prova de que o mandamento está primeiro que a tradição. Recomenda o serviço e o apoio dos mais fracos. Mas nós somos filhos da Eva que quis adaptar em vez de obedecer e assim transmitiu a todos o vírus da desobediência em versão das coisas como Deus as fez e as práticas que contrariam o original verdadeiro. E veio a confusão ao pôr a tradição antes e acima do mandamento. Deus mandou e ela desobedeceu e nós fazemos o que ela fez. E até hoje reina a confusão invertendo a ordem natural e o respeito pelo bem comum e a confusão entre o importante pondo o secundário antes do essencial. e esta confusão continua está para continuar porque as mentalidades não se alteram de um dia para o outro. Jesus fez uma proposta acabar com a hipocrisia ser verdadeiro no culto e na vida atuar por fidelidade e convicção e não por interesse ou conveniência social. lembrou e insistiu que a raiz do que somos e fazemos está dentro. O que torna puro ou impuro o que faz com que seja reto ou errado não vem de nenhuma lei não vem de prescrições sociais vem de dentro da consciência de cada um. nós aqui no estúdio e vós aí na vossa casa onde quer que escuteis acompanheis e acompanheis esta celebração somos fiéis somos membros da comunidade dos crentes temos como luz para a caminhada a fé que nasce da palavra queremos agora professá-la juntos para dizer que estamos unidos na escuta e também no cumprimento dos mandamentos que queremos rejeitar o que é puramente tradicional o que é invenção de videntes de místicos e coisas parecidas que aparecem e desaparecem são como os fogos fatos a palavra de Deus é sol brilha de dia e de noite para todos então acompanhai-me creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho e o Ingenito de Deus Nascido do Pai antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da Luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado não criado com substancial ao Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia conforme as escrituras e subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai de novo a adiverem a sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim creio creio no Espírito Santo o Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado Ele que falou e ele que falou pelos profetas creio na igreja una santa católica e apostólica professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir Amém Irmãos e irmãs oremos ao Senhor que está perto de quantos o invocam e implorando a sua graça em favor de todos os homens dizemos Senhor vinde em nosso auxílio Senhor vinde em nosso auxílio para que os catequistas e ministros do povo de Deus acolham docilmente a palavra da escritura e a transmitam com alegria e clareza oremos irmãos Senhor vinde em nosso auxílio para que o coração dos nossos governantes se abra mais aos apelos dos que sofrem e às tribulações dos órfãos e viúvas oremos irmãos Senhor vinde em nosso auxílio para que os cristãos do mundo inteiro não se prendam à tradição que vem dos homens mas mas a novidade libertadora de Cristo oremos irmãos Senhor vinde em nosso auxílio para que a mensagem de Jesus nos lembre a todos que é do coração que nascem os vícios os pensamentos impuros e os maus desejos oremos irmãos Senhor vinde em nosso auxílio para que esta nossa assembleia dominical não se limite a ouvir a palavra do evangelho mas aponha em prática com toda alegria oremos irmãos Senhor vinde em nosso auxílio no vosso coração o rei também pedi ao Senhor que vos dê a todos coragem e capacidade para ser coerentes para pôr o que é importante antes do secundário oremos pelos outros por aqueles que estão à espera de um conforto de uma presença de uma ajuda para que nenhum de nós falte generosidade e até Pai Santo que és o nosso Deus pedimos que escutes as súplicas que te dirigimos pelas necessidades de todos os homens e guardes os discípulos do teu filho em perfeita fidelidade ao evangelho és que te pedimos por ele que é Deus contigo na unidade do Espírito Santo Amém 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 Senhor, os dons do nosso amor, ao infininho depois se tornarão, corpo e sangue de nosso Senhor, aceitai Senhor, os dons do nosso amor, como eles também a nossa vida se transformam além do corpo da vida, aceitai Senhor, os dons do nosso amor, aceitai Senhor, o dons do nosso amor. Orai, irmãos, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa igreja. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por Cristo Jesus, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criasteis, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, cumpridor dos vossos mandamentos e da vossa lei, estendeu os braços e morreu na cruz. E destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santas do Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Tua glória. Santas do Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Tua glória. Em nome do Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Tua glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebeis este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisteis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra. Tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Buti e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos defuntos que adormeceram na esperança da ressurreição, juntamente com todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Como família, dirigimos ao Pai a oração que aprendemos com o Seu Filho. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai Santo, livra-nos de tudo o mal. Dá ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudados pela Tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos, numa jubilosa esperança, a última vinda de Cristo o Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olhês aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre connosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais, tirais o pecado do mundo, tende a piedade de nós, tende a piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais, Tireis o pecado do mundo, tende a piedade de nós. Tireis o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais, tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz, vossa paz, dá-nos a paz, vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem-me a palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Tomo este pão e este vinho, Vem-me a glória do meu Salvador, Vem-me a glória do meu Salvador, Vem-me a glória do meu Salvador, Tomo este pão e este vinho, Sou o corpo e sangue do Senhor, Dentro do caminho do teu reino, É o pão que me torna capaz, De fazer da minha juventude, Liberdade, amor, justiça e paz, Tomo este pão e este vinho, Em memória do meu Salvador, Tomo este pão e este vinho, Sou o corpo e sangue do Senhor, Bebendo o teu sangue deste calice, Bebendo o sangue da nova aliança, Tu que derramaste pelos homens, Para remissão e esperança, Tomo este pão e este vinho, Em memória do meu Salvador, Tomo este pão e este vinho, São o corpo e sangue do Senhor, Tomando o pão que é o teu corpo, Comungo a igreja transcendente, Deste o corpo interno, Minha alma, Pela pena salva para sempre, Tomo este pão e este vinho, Em memória do meu Salvador Tomo este pão e este vinho Salvo o corpo e sangue do Senhor Levarei comigo a tua luz Irei pelo mundo anunciar Que por nós morreste numa cruz Mas por esta morte a derrotar Tomo este pão e este vinho Em memória do meu Salvador Tomo este pão e este vinho Salvo o corpo e sangue do Senhor Oremos Senhor que nos alimentaste com o pão da mesa celeste Fazer que esta fonte de caridade Fortaleça os nossos corações E nos leva a servir-vos nos nossos irmãos Órfãos e viúvas Todo tipo de necessitados Aqueles que precisam de um irmão Para nos ajudar a serem fiéis A palavra que nós escutamos Pedimos isto ao Pai por Jesus Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Nos despedimos aqui A equipe de serviço O Alan que é o homem do são O repórter Maria do Rosário Maria José Lourdes Vieira O padre Ernesto O vosso conhecido Eu que presidi E o padre Artivo Costa Que é o provincial dos Vicentinos No grupo que está em Moçambique Está de visita Ajuntou-se a nós Para fazer esta experiência De fé e de caridade Bom domingo Boa semana Graças a Deus Obrigado Senhor Se acreditas que Deus é Pai amigo E veja em cada homem um irmão Anda a cantar comigo A paz e a salvação Anda a cantar comigo A paz e a salvação O mandamento de amor A atingir a terra e o céu E a salvação Irei amar o Senhor Dois irmãos que Deus me deu Se acreditas que Deus é Pai amigo E veja em cada homem um irmão Anda a cantar comigo A paz e a salvação Anda a cantar comigo A paz e a salvação A todos sem excepção Marca a lei da natureza A todos me sinto irmão E veja em cada homem um irmão Se acreditas que Deus é Pai amigo Anda a cantar comigo A paz e a salvação A paz e a salvação